Ontem te falei que você é tudo o que eu mais quero E o meu coração só tem lugar pra você, só você Essa mistura louca de desejo, eu toda vez que eu te vejo, eu sei Sem você não tem rio, a minha canção se inspira meus sonhos Eu venço a solidão, toda vez que eu ouço a voz, sinto o gosto do seu beijo Quero ser seu mundo, vem com tudo, vem matar o meu desejo Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você pra mim Ontem te falei que você é tudo o que eu mais quero E o meu coração só tem lugar pra você, só você Essa mistura louca de desejo, eu toda vez que eu te vejo, eu sei Sem você não tem rio, a minha canção se inspira meus sonhos Eu venço a solidão, toda vez que eu ouço a voz, sinto o gosto do seu beijo Quero ser seu mundo, vem com tudo, vem matar o meu desejo Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim